Kleber Tanid publica mensagem em dia a Deus e deixa fãs e amigos desesperados. Youtubers próximos tentaram falar com Kleber, porém não tiveram retorno. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Nia e Alto Gredito, apresentada por Daniel Rui Soto. Mentira galera, mentira dele, vai ser apresentado por Matheus. Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é para ativarem o sininho, assim sempre que sair uma notícia nova você receberá uma notificação no celular, coisa simples e ajuda a nós pra caramba. Acreditam no que eu estou falando, pelo amor de Deus, recado dado, vamos para o vídeo. O Kleber Tanid, criador de um dos maiores canais de animação do Brasil, o Carne Moída TV, publicou uma mensagem no mínimo preocupante em seu perfil oficial no Twitter. Vai lembrar que esse tipo de mensagem já estava sendo publicada por ele, porém a última chamou atenção por ter sido publicada em tom de despedido. Há dois dias atrás, o youtuber publicou. Tenham um bom dia, ou pelo menos força para conseguir rastejar pelo dia e fingir estar tudo bem, encobrindo todo o seu desejo de morrer por um sorriso falso e um olhar vazio. Após esse tweet, as mensagens continuaram. Ontem, o youtuber publicou o seguinte. Não importa o que eu faço, não importa meu esforço, o quanto tenho a conquistar, o quanto conquistei, o quanto me dedico e dediquei, não importa quanto fiz pelos outros e quanto me priorizei, me tratei. Esse sentimento nunca me deixa em paz. Os dias começam ruim, termina o pior. Estou bastante cansado. Há tempos e tempos. Não tenho energia, motivação, força. Não consigo sorrir sem culpa. Viver sem lamentação. Me arrastando pelos dias, sem noção do tempo. Esperando. Talvez eu já tenha me rendido. Odeio me expor, mas cansei de fingir que ainda luto. O tom das mensagens já deixava óbvio o que o youtuber estava passando. Mas ele continuou com os tweets. Eu tento me curar do que sou. Isso é vão. Mas eu posso evitar ser o que estou me tornando? Me abraça forte e minta. Me diz que tudo ficará bem. Ouça as coisas indizíveis que tenho pra dizer. Tente entender minha loucura e veja enlouquecer o que ainda há de sanidade em mim. Perdão. Acalma minha pressa e desacelera meu coração. Me faça desistir de desistir de tudo. Ilumine meus dias de escuridão e me deixe descansar nessas noites em claro. Não acredite em mim e não tente me fazer acreditar. Perdão. Sou o vazio que lhe transborda. O cansaço que lhe acorda. A confusão de sua lucidez. O talento ofuscado pela timidez. A arte não exposta. A vergonha da derrota. A bandeira branca que tremula em guerra sentimental. Crise existencial. O texto confuso e carta suicida. Sou sua saída. Sou a sua covardia. A alegria que tanto adia. Sou seu medo de falhar. Seu desistir antes de tentar. Sou seu fracasso. Sou sua vontade de correr entre cada passo. Sou tudo que você nunca foi. Mas achava que era. E por fim, o youtuber publicou a mensagem que fez com que fãs e amigos entrassem em desespero e ficassem extremamente preocupados. Na mensagem, o youtuber escreveu. Peço perdão a Deus, a minha família, ao meu amor, aos meus queridos, aos meus amigos e todos os meus fãs e companheiros que sempre me apoiaram em todos os meus trabalhos e sonhos. Eu amo vocês. Adeus. Vários youtubers e famosos comentaram esse último post, como por exemplo, o comediante Rogério Villela, que escreveu. Mano, você é foda. Manda um alô pro povo aqui. O Alan dos Santos, do canal Terça Livre, escreveu. Estou rezando por você, Kleber. Fica firme e seja forte. O André Guedes, cartunista, que ficou muito famoso com a série de animações chamada Zumbis em Brasília, comentou. Aparece aí, cara. Vai deixar a internet sozinha com as minhas animações merdas? Para com esse papo. O Bernardo Kielster também apareceu. Ele escreveu. Kleber, tamo contigo, bro. Vamos rezar por você. O Xande, do canal Rebosteio, também comentou. Não faz bobagem, Klebs. Fica firme. Rapaziada, agora falando um pouco por eu mesmo, essa mensagem que ele escreveu realmente deixou todos nós preocupados. Mas, principalmente nós do New York Treta, temos uma admiração enorme pelo Kleber. E eu tenho um carinho especial por ele, também pelo fato de ter sido personagem da minha primeira notícia aqui no canal. Muitos de vocês não sabem, mas quando eu cheguei aqui no New York Treta, a primeira notícia que eu gravei foi falando sobre o Kleber. Apesar de não combinar com o momento, eu gostaria de colocar um trechinho aqui para quem não acompanhava o New York Treta naquela época, que faz bastante tempo. Acho que é uma forma de homenageá-lo. Em seguida, temos mais informações que recebemos. Vamos dar uma olhadinha no meu primeiro vídeo aqui do New York Treta. Roda aí. Opa, gente. Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no alvo. No vídeo postado no último dia 20 de agosto, o Fluffy noticiou que o Kleber, do Carne Moída TV, havia ficado indignado com alguns youtubers. Ou que motivou ele a postar o seguinte tweet. Abre aspas. Sinceramente, quero que todos os youtubers teens vão tomar no meio do cu. Não faço a menor questão de ter a amizade de ninguém desses babacas. O que conta mais pra gente é o repórter Matheus Versosa. Opa, Matheus. O que aconteceu exatamente nesse caso? Matheus, antes eu gostaria de citar aqui os tweets que foram feitos pelo Kleber. Vale a pena lembrar que os tweets foram realizados após o vídeo do Treta News. O Kleber publicou assim. Abre aspas. Tive que bloquear o Treta News. É muito fácil pegar o que o... É muito fácil. Desculpa, Matheus. Tô nervoso. Primeiro dia. Esse tweet deixa pra lá. Matheus, desculpa. O primeiro tweet eu esqueci. Mas eu tenho o segundo aqui em mente. E se eu sinto raiva das pessoas, é porque conheço os ídolos e sei de coisas que o público não sabe. Mas posso... Não... Mas... É, fazer o quê? Não posso mais me expressar. Fecha aspas. Abre aspas. Aparentemente é isso mesmo. Preciso me mascarar de bom moço e esconder minha raiva. Fingir que não sei de nada que é melhor. Fecha aspas. Pode abrir aspas de novo aí. Não tô me vitimizando. Não. Desculpa, Daniel. Tô super nervoso. Bateu. Um abraço. Oi. Não, tem mais tweets. Abre aspas. Vou deletar essa porra toda. Porque só estou esclarecendo pra vocês. Tô muito... Os vídeos seguidos. Isso daí já é demais. Fecha aspas. Essas risadas é minha. Ao que parece, Matheus. O Fluffy sempre foi... Desculpa, eu tô me atrapalhando. Nós deixaremos o link desse vídeo aqui na descrição pra quem quiser conferir. Agora voltando ao Clem. Pra quem não está lembrado, o youtuber ficou extremamente famoso ao publicar vídeos zoando com desenhos já existentes. Como por exemplo, Peppa Pig e Steve Universe. Mas um dos melhores vídeos do youtuber foi uma zoeira que ele fez com o Rick e Morty juntamente com o Felipe Neto. Vamos dar uma relembrada nessa animação. Roda aí. Eu odeio essa gente colorida que fica frio canto por aí. Puta que pariu, Rick. A gente matou ele. A gente matou ele. O que a gente faz agora, Rick? Calma, Morty. Tá tudo sob controle, Morty. Suave na nave, Morty. Olha aí. Viginha, você tá mindinho. Eu tô curtindo, nadinha. Pula gostoso. Pula gostosinho. Ai, deixa aqui. Ai, Rick, isso não vai dar certo. Deve ter outro menos afeminado em outra dimensão, Rick. Cala a boca, Morty. Essas crianças mogulóides nem vão... Nem vão notar que trocamos. Quem são vocês? Se inscrevam no meu canal. Eu prometo que pido meu cabelo bem diferentinho pra vocês. Ah, tá, tá. Sua voz já deu no saco. Viu só, Morty? Ele entendeu. Ah, que merda, Morty. A gente tem que fugir logo daqui, Morty. E se eu quei notar, ele discriminou que as pessoas mudam. Blá, blá, blá. E já era, Morty. Agora vamos subir daqui, Morty. Oi, o irmão dele também foi atingido. Calma, Morty. Tem que buscar ele. Calma, calma, Morty. Ele tá bem, Morty. Calma, Morty. Não, Rick. Ele tá todo sequelado. O bicho tava fodido. Completamente deficiente. Com resultado mental absoluto, Rick. Cala a boca, Morty. Ele sempre foi assim. Ai, 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 ai. Barre moída. TV! Ninguém vai acreditar que esse bicho colorido sou eu. Eu odeio gente colorida. Eu odeio gente colorida. Esse é apenas um das dezenas de vídeos geniais produzidos pelo Kleber. Mas agora, voltando ao assunto do vídeo. O André Guedes publicou um tweet dando uma atualização sobre como estava o Kleber. Ele escreveu. Pessoal, um amigo do Kleber me disse que conseguiu falar com ele. Ele está bem e com a família, graças a Deus. Resta agora esperarmos por um pronunciamento oficial do YouTube. Desejamos melhoras pra ele que tudo isso passe o mais rápido possível. Mas agora é com vocês. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que achou do vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Edição do New York TV. E aí E aí